gay, 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 se vê, como de cusco do? Tá ligado, né? Puterinho! Se o moleque tá solteira, levanta a mão e grita, pô! Puterinho! Ela bebeu do meu whisky e depois desapareceu Humor da minha maconha depois desapareceu Ô, 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 ô Cola aqui, cara, ô Tá pensando que eu vou aonde, tio? Cê acha que é assim? Peraê, peraê, tu esqueceu de mama, eu Peraê, peraê, tu esqueceu de mama, eu Peraê, peraê, tu esqueceu de mama Ei, piriguete, chega de canto e paga um boquete Vem pra violinha, troz a amiguinha Vem pra violinha, troz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Pra sentar na pica, pra sentar na pica Uh, 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 o WD que chegou Piranha, cachorra, esfrega tudo, não, 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 não Qual é, qual vai ser, qual é, qual vai ser Se mamar o DJ WD, vai dar um rolé de XP Qual é, qual vai ser, qual é, qual vai ser Se mamar o WD, vai dar um rolé de XP Vai Ela bebeu do meu uísque Depois, 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 depois Desapareceu Depois, 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 depois Desapareceu Tá valendo? Tá gravando? Aí ó Peraê, peraê, tu esqueceu de mama Peraê, peraê, tu esqueceu de mama Peraê, peraê, tu esqueceu de mama Eeeeeeeey, periguete Chega de canto e paga um boquete Periguete, chega de canto e paga um boquete Periguete, chega de canto e paga um boquete Vem pra vielinha, troz a amiguinha Vem pra vielinha, troz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Pra sentar na pica, pra sentar na pica O WV que chegou Piranha, cachorra, esfrega tudo, não, não rola Piranha, cachorra, esfrega tudo, não, não rola Piranha, cachorra, esfrega tudo, não, não rola Qual é, qual vai ser, qual é, qual vai ser De mamar o DJ WD, vai dar um rolé de XP Qual é, qual vai ser, qual é, qual vai ser De mamar o WD, vai dar um rolé de XP